Vamos embora? Vamos embora? Já estamos ao fim. Vamos embora? Vamos embora? Quero saber O quê? O que? Coleca! O mais é viver Olha o Bruninha! Atenção Tendo que ser infeliz Sei que vou Enquanto o meu irmão é um bocadinho da vida Enquanto o meu irmão é um bocadinho da luta Enquanto o meu irmão é um beijo de boca Enquanto o meu irmão é um bocadão Enquanto o meu irmão é um bocadinho da vida Enquanto o meu irmão é um bocadinho da vida Enquanto o meu irmão é um bocadinho da vida Enquanto o meu irmão é um bocadinho da vida Enquanto o meu irmão é um bocadinho da vida Enquanto o meu irmão é um bocadinho da vida Enquanto o meu irmão é um bocadinho da vida Enquanto o meu irmão é um bocadinho da vida Enquanto o meu irmão é um bocadinho da vida Quer saber, tu tem um porquê Estamos ao vivo, tô legal Quero mais é viver Quanto é só o que ser infeliz Sei que vou encontrar que o meu coração Vamos embora Quanto não é que eu vou mentir na vida Quanto não é que eu vou mentir na boca Quanto não é que eu vou mentir na boca Quanto não é que eu vou mentir na boca Quanto não é que eu vou mentir na boca Quanto não é que eu vou mentir na boca Alô, Rio Quanto não é que eu vou mentir na vida Quanto não é que eu vou mentir na boca Quanto não é que eu vou mentir na boca Alô, galera do Nordeste Quanto não é que eu vou mentir na boca Quanto não é que eu vou mentir na boca A lua Ô meu cavalo Grupo cheio somando, meu parceiro Nossa história foi assim Vou olhar um beijo e mais Fomos demais E só me dizia Amor a cantar Conter esse desejo Aonde nós chegamos Queria tanto que você Fizesse colocar minha loucura Um carro na rua Na areia do bar Queria tanto que você Me vá ventura toda madrugada Sem hora marcada E me dite pra amar Não deixa Essa nossa música é canadina Quanto tá fugindo Dessa adrenalina E é o que eu perco Não faz Não aceita Assumir de vida Sem vontade de louca Sem qualquer vontade Me tira a roupa E se o que eu vou ser Não tem como fugir da nossa emoção Não tem como fugir dessa emoção Não tem como fugir dessa emoção Nossa história foi assim Olhar um beijo, mas Fomos bem mais que sonhos E agora que é o lugar Vamos ter esse desejo Aonde nós chegamos Iria tanto que você Fizesse mal da minha loucura No carro, na rua, na areia, no mar Iria tanto com você Uma aventura toda marcada Sem hora marcada Sem limite pra amar Não deixa Esse nosso antes pai da rotina Você tá fugindo dessa adrenalina E é o temerro da paixão É fugir da nossa emoção É fugir da nossa emoção É fugir dessa atração Nossa história foi assim Olhar um beijo, mas Você já tentou me amar Mas o nosso amor era fogueira Eu queria só brincar E é fugir da nossa emoção E é fugir da nossa emoção Eu fui um beijo, mas my vida não me amar Uma coisa é fugir da minha loucura Mas eu quero ver O meu amor é feio, mas O meu amor é fogueira Não sei o que eu quero ver O meu amor é fogueira O meu amor é fogueira Eu vou deixar o meu amor Mas eu quero ver Mas nada melhor me deixar pra lá Você já gritou me ama Mas o nosso amor é na fogueira Eu queria só brincar de amar Você não queria brincadeira E vontade de voltar já virou risco Deixar minha boca mais Se compromisso eu Eu tô te querendo Só um pouco mais A ver se esse amor que me satisfaz Por que você não para pra pensar Eu tô querendo teu amor Mas não vai entregar só te sonhar Não permanecer o teu espalho E não deixar o meu espalho comentar Mas o nosso amor é só o meu amor Mas nada melhor É deixar pra lá E você não para pra pensar Eu tô querendo teu amor Não vai entregar só te sonhar Não permanecer o teu espalho E não deixar o meu espalho comentar Nosso amor foi só o meu amor Mas nada melhor É deixar pra lá Grupo chega a salvar Eu quero você Pra sentir tão uma emoção Faz gelada Faz gelada, faz gelada Me impede o teu amor Coração Ai, vem pra ficar E a morte também é o teu bem É desejo demais a paixão Jamais vamos esquecer de você Eu sei Te desejo Te quero, te amo E assumo o que é pra valer Quero a paz do meu interior Tem um amor para de oferecer Deixar o chapa de casa 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 Olha só o que é pra valer Quero a paz do meu interior Tem um amor para de oferecer Valeu Terê, 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 valenta Terê, 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 terê Terê, 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 terê Alô, juro, vamos tomar enquanto tá gelado Depois que esquenta não sai pra nada Mas eu, eu quero você Pra sentir tamanha emoção Só o amor poderá dar o fim A tristeza do meu coração Ai, vem pra ficar Minha porta está aberta, meu bem É desejo demais a paixão Jamais vou me esquecer de você Como é? Eu sei, te desejo, te quero Quem sabe quando? Lá no Rio de Janeiro E lá no Nordeste Lá em São Paulo Eu sei, pessoal, que São Paulo tem que saber, é belo Te desejo, te quero, te amo E assumo o que é pra valer Quero a paz do meu interior E o amor para me oferecer Terê, 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 terê Terê, terê O corpo tá doado em mim, uma boca me beijando assim Eu sentindo o gosto de passar do amor Somou meu ar, mudei na minha agenda O que foi inesquecível, nossa amor O nosso amor O corpo tá doado em mim, uma boca me beijando assim Eu sentindo o gosto de passar do amor Ah, como eu queria te encontrar Pra começar todo o meu querer Me dá de perto o meu coração Sinto tanto tua falta Volta, meu divino, meu anjo Ah, eu não consigo te esperar Vou me engano de te perder Da calabrinha eu só não penso Muito mais que eternidade Universo de saudade Um minuto sem Só meu ar, mudei na minha agenda O que foi inesquecível, nosso amor O nosso amor O corpo tá doado em mim, uma boca me beijando assim Sentindo o gosto de passar do amor Ah, eu queria te encontrar Pra começar todo o meu querer Me dá de perto o meu coração Sinto tanto tua falta Volta, tá difícil sem você Sem você Sabe tudo, sabe tudo Calabrinha eu só me penso As mulheres comandam todo o meu Vai pedir ponto, fazer duas coisas Eu sempre não consigo Eu vacilei E não querer mudar Você nem me avisou Que ia me evitar Que ia me evitar Sabe que eu Tive a intenção Jantar na contramão Jantar na contramão Mais redonde para Olha só Que desejo Tô te dizer Que esse é o meu jeito Mas sabe que eu te amo De verdade Oh, além de mais Antes pra valer Tá fazendo Canta comigo aí Beijo Logo eu E se se vencer Logo eu Me pior que a Deus Logo eu Logo eu Logo eu Que batido e frio Com toda a sangria E quis me vencer Logo eu Que queimei no morro Me pior que a Deus Logo eu Logo eu Logo eu Toda noite eu Saio à sua procura Toda noite eu Faço a mesma loucura Toda noite eu Saio à sua procura Toda noite eu Faço a mesma loucura Sozinho no meio da rua Contemando a lua Pedido pra ela Gacha Tá com o beijo Sabe tudo Tem que me ler É alguém Olhando o sorriso Ou até Um simples gesto No meio desse Vai e vem O quê? Mas acaba no mesmo lugar Que eu repito Se conheceu Sem dizer Não quer Vai ser músico Vai ser músico também Aonde você Aonde você sabe Que a letrana Descubre pra onde É que você foi Eu preciso te avisar Que a culpa é Daquele beijo Que ficou Para depois Toda noite eu Toda noite eu Faço a mesma loucura Toda noite eu Segura Segura Toda noite eu Faço a mesma loucura Segura 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 É o brilho Do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa perto de amar Faz o que quer de mim Faz o bem Faz o mal Posso começar assim Que assim O brilho de cristal Quero ouvir É o brilho Do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Agora meu parceiro Representa a marca masculina Faz o que quer de mim Faz o bem Nosso amor será sempre assim O brilho de cristal Que me der ao menos uma vez Quando eu te abraçar e te beijar Beijo O brilho de cristal Porque eu não estou mais Com o brilho de cristal E a loucura Minha vida é triste vida Se você não soube Vem cá me dar Vem cá me dar Vem cá você meu bem Porque ando tão sozinho Precisando de carinho Juro por Deus É desejo demais Abre o seu coração, vem pra mim É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa pele de amar Faz o que quer de mim Faz o bem, faz o mal Nossa forma será sempre assim O brilho de cristal, quero ouvir É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa pele de amar O brilho de cristal Ela mexe comigo É pior que não sabe Comentei com os amigos Como é que ela? Eu morro de amores por ela Tô a ponto de largar aquela E há tempos me acompanho Mas o meu sentimento não coloca Eu não pude conter E agora, pelo amor de Deus É pior que não sabe Comentei com os amigos E outra metade E ela Ai, eu morro de amores por ela Tô a ponto de largar aquela E há tempos me acompanho Mas o meu sentimento mudou Eu não pude conter E agora, pelo amor de Deus E agora, o que é que eu faço? Meu caminho tá sem traço Outras vezes eu me perguntei O que é que eu vou fazer? Ser suposto, perigoso Se é certo, duvidoso Nem quero saber Nem quero saber Olha, eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui Preciso te falar Não falha nunca Olha, eu te peço perdão Mas quem manda na gente É o coração É o amor É o amor Olha, eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui Preciso te falar Eu, eu, eu Chega a semana Ora, mas eu te peço perdão Mas quem manda na gente É o coração É o amor É o amor Olha, eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui Preciso te falar Mas eu não perdi Pra me apaixonar, não Mas quem manda na gente É o coração É o amor É o amor É o amor Oi Atenção, Bruno Atenção, Bruno Faz de favor Faz de favor, Bruno Bruno, chega aqui Por gentileza Quando puder, Bruno Vamos embora Vamos embora Vamos embora E no prazer Eu tô enlouquecendo E no prazer Você tem namorado Pela pessoa errada E no prazer Na sua, seu olhar Vem cá te procurar A doa está A doa está No peito E no telegrama E no telegrama Uma carta de amor Nas ruas Nas ruas Nas ruas do meu olhar Vem cá te procurar A doa está No peito Ah, as marcas e batom Aonde? E aquele beijo O quê? Sabe tudo Ah, os amigos A mulherada representa muito bem Pra tentar te segurar E como é, e como é Me liga Um telegrama E de amor Que eu vou Bora, Ju Bora, Keila Eu vou até lá Eu vou até lá Me liga Telegrama Telegrama De amor Eu vou Eu vou até lá Eu vou até lá Eu vou até lá Deixa Eu me viro Deixa Se é dessa maneira Que você prefere E que não merece Já fiz uma prece Pra você voltar E o quê? Toda vez que olho pra você Sinto o teu corpo Esquencer Meu olho A pedido É teu olhar E você tenta me convencer Pra que eu viva sem você E é só que não Aquele jeito de me olhar Quando quer ficar Obrigado Me diz pra que viver assim Sofrendo é tão ruim Toda essa vaga Deixa Eu me viro Deixa Se é dessa maneira Que você prefere Diz que me esquece E que não merece Já fiz uma prece Pra você Pra você voltar Toda vez que olho pra você Sinto o meu corpo estremecer Meu olho A pedido É teu olhar E você tenta me convencer Pra que eu viva sem você Só que não Desfaça Você não desfaça Aquele jeito de me olhar Quando quer ficar Me diz pra que Liberar assim Sofrendo é tão ruim Volta pra mim Tempo fechou O sol já não brilha Eu já não estou Tão ligado em você Você que começou O fim dessa história Eu bem que queria Meu olhar nesse amor E o que é que valeu Tantas promessas Santos contos O que aconteceu Em nossas vidas Foi engano Vamos aguentar em nós O que não existiu Se o amor nasceu Morreu Ele não existiu Tô querendo fugir da ilusão Como você não sentiu Com você não sentiu emoção Possamos amar demais Achou que não teve calor Por fazer-se em prisão É um sentimento É um sentimento Que não tem coração É um sentimento que não tem coração Tô aqui, tô aqui Sei que o tempo fechou O sol já não brilha Eu já não estou Tão ligado em você Você que começou O fim dessa história Eu bem que queria Meu olhar nesse amor De que valeu O que aconteceu Em nossas vidas Foi engano Vamos salvar em nós O que não existiu Se o amor nasceu Morreu Ele não existiu E com você não senti emoção Possamos amar demais Bater na mesma tecla Não dá mais Não teve calor Sem tesão É um sentimento Que não tem no coração Bateu saudade Lembrei do tempo Que a gente se amou Era verdade Eu mesmo descobri Do meu amor Agora entendo Por que você não quer voltar atrás Eu tô sofrendo O mesmo que você Ou muito mais Eu não sei te esquecer Volta logo pra mim Me arrependi de tudo Para ouvir Quem sabe canta Eu não escondo de ninguém Eu não escondo de ninguém Eu não encontro uma saída De você me libertar A solução da minha vida A solução da minha vida É a gente Chega, Samba Ainda gosto de você Eu não escondo Alô, no dia Ainda gosto de você O teu amor me faz tão bem Eu não encontro uma saída De você me libertar E a solução da minha vida É a gente Se acertar Se é pra viver Um monte de amor Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi com que passou Cada detalhe faz somar Pois atento, meu amor Quem ama tem que reparar Vem você o que mudou E se é preciso eu mudar Todo seu silêncio de mulher Pelo sinais que você dá Discretamente bate o pé Feche os cabelos sem parar Me tomarei zonha de café Vive olhando pro nada Perdoa o amor Se lembrei tempo de Paris Fechei uma porção de coisas pra trás Quem só olha pra mim Fiquei nunca a te ver assim E só demonstrei uma relação Cada detalhe que perdi Foi um grão Será que já chegou ao fim Pior de tudo é perceber Que você me adianta nos sinais Que eu não fiz Perdoa o amor Perdoa o amor Perdoa o amor Perdoa o amor Eu sei que eu errei Eu errei Eu errei Eu errei Ação Cada detalhe que perdi Foi um grão Quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim Pior de tudo é perceber Que você me adianta nos sinais E eu não fiz E eu não fiz Repertório, sorriso, barulho, barulho A pedidos Se for pra chegar Só vai te chegar sambando Me desculpa se outro dia Eu te fiz chorar É que às vezes Eu não sei direito Me explicar Como é que fala? É isso aí Quando menos se espera O que dá em nós Um começa a história Outro levanta Depois se arrepende Como é normal É sempre assim Eu não sei por que o amor Faz assim Vem no meio desse clima ruim Aumenta o desejo Quando eu acho Que não vai dar mais erro Se me encher Um pouco mais perto E me dar um beijo E aí, o quê? Já é? Eu esqueço que eu briguei contigo Olha só o que você faz comigo Eu tentei Mas não consigo Se um de nós Errou, já foi pra ter Eu gosto tanto Gosto tanto É que eu amo Até os 30 efeitos Eu amo Com saudade de você Com saudade de você Nosso quarto está no dia Que você deixou Vamos lá E você chega assim Feito uma criança Triste a chorar Me pedindo colo louca Pra ficar Aqui O nosso mundo e eu Em braços abertos Sou teu redentor E olhos fechados O nosso beijo Mas não perco a esperança Pois quem ama Quer voltar Quando o coração balança Não dá pra ser Quem sabe canta Vamos lá Beijo Você chega assim Me pedindo colo louca Me pedindo colo louca Pra ficar Aqui O nosso mundo e eu Em braços abertos Bora, gente Me pedindo colo louca Pra ficar Aqui O nosso mundo e eu Outra vez eu choro Você chega assim Feito uma criança Feito uma criança Triste a chorar Me pedindo colo louca Pra ficar Aqui A sós O nosso mundo e eu Em braços abertos Sou teu redentor E olhos fechados Pra fazer amor E outra vez eu choro Quando eu vi Quando eu vi Eu amarrei Com teu sorriso sonhei Eu sonhava que o sol Namorava no ar E as nuvens do céu Beijo no azul do mar Beijo no azul do mar Ui! Meu amor Bora, Cláudio! Meu prazer Minha paixão é você Deusa linda do amor Com uma conta de mim E o destino traçou Pra nunca mais ter fim O quê? Te amo Te amo Meu amor Te amo Te amo Meu amor Bora, Lourinha Bora, Tai Te amo 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 Amei, já sou teu namorado, amei Para de tanta bombose só pra me esquecer Teus olhos dizem várias coisas que você não vê Não, não dá pra entender O orgulho mata o sonho que nos faz viver Hoje eu acordei de cedo pensando em você Saí aquelas velhas frases pra te convencer O mundo todo viu, não, não dá pra entender A semente mesmo pra você O orgulho mata o sonho que nos faz viver Eu olho pra você, você não me quer mais Eu pego em tuas mãos, você não quer... E o que? E tá recomeçado, abraço do primeiro Vamos lá! Não vou desistir Nem desanimar, nem desanimar, nem desanimar Para de lutar, vamos no Odeste Não vou desistir, nem desanimar Sei que a vida passa, se a gente para de lutar Não, não, não vou desistir, nem desanimar Sei que a vida passa, se a gente para de lutar Céu chega sambando papai, mais uma vez Graças a Deus aqui na Praça do Mercado Municipal de Coimbra Muito obrigado a todos vocês Muitos aí conhecidos já do outro show que a gente fez aqui Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado, alô meu parceiro, muito obrigado Novos hostes aqui chegando, alô Tai Muito obrigado pela presença Quem eu não conheço ainda, seja muito bem-vindo Nós somos o grupo Chega Sambando Se você ainda não conhece o nosso trabalho Fica aí até o final Até as dez e meia hoje Que a gente começou um pouquinho atrasado Começamos às sete e meia Vamos ficar até dez e meia aqui hoje Se tudo der certo, se a polícia não vier parar Tá tudo certo Tudo doze por oito E quem quer seguir as redes sociais aí O Instagram Você vai procurar pelo meu nome Marcelo Matos com dois T's PE de Pernambuco Ponto Samba Marcelo Matos PE ponto Samba Quando você digitar Marcelo Matos com dois T's Já vai aparecer dois perfis Os dois são meus Você pode seguir E você vai estar sempre vendo a nossa agenda lá Porque eu tô sempre divulgando nos dois A agenda do grupo Chega Sambando, beleza? Meu nome é Marcelo Aqui no Cavalho temos Telon Aqui no Pandeiro Rafa No Tantã Nem deixou Carioca Vou pro Carioca Beleza? Então vamos ficar Vamos fazer muito Samba Muito pagode ainda Tem muita coisa boa pra fazer Hoje a gente tá na live ali Até o telefone descarregar Até o momento Duas mil quinhentas e noventa e cinco Não, é uma Só tem uma Não acredita não É a Flávia Não se brincar Ela tá trabalhando Não pode não Já, já Já, já Calma lá A gente vai subindo Já, já A gente Se inscreveu Pra falar de tanto amor Entenda por favor Que uma carta é muito pouco Para revelar O retrato da tristeza E a cicatriz Que você deixou No meu peito Seja bem-vindo Meu parceiro Boa noite Tatuagem de amor Não tem jeito Nunca vai De mim Essa dor Entendo que eu vou te dizer Dois pontos Vem De volta Pro meu coração Exclamação Não posso viver Sem você Não tenho razão Nem porquê Me acostumar Com a saudade Nem vivo Ela vai separar Nessa oração Meu nome Dão minha paixão Não é minha mal Eu sei que não sou Escritor É só uma carta De amor Eu me que te quero De verdade Melhor assim A gente já não se entendia Muito bem Chora e não Ainda não E a discussão Já era a coisa Mais comum E havia tanta Indiferença em seu olhar Teu olhar Melhor assim Pra quem me disse Você já não tem amor Se o seu desejo Se o seu desejo Já não me procurou mais Se na verdade Pra você Eu já lhe sou Ninguém De coração Eu só queria Eu só queria que você Fosse feliz De fazer o que eu não fiz E você tenha tudo aquilo que sonhou E como é E sonhou E sonhou E sonhou Mas vai embora Antes que a dor Machuque mais meu coração Antes que eu moa Humilhando de paixão Humilhando de paixão Você Vamos adiantar Vamos adiantar um pouquinho Aí tá bom Faz tempo que a gente não é Aquele mesmo para Faz tempo que o neco não passa É só você estar Aqui Até parece que Adormeceu Não tera a noite Já conheceu E que? É aquele nosso amor Naquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desamar É Até parece que o amor E o amor não deu Não deu Até parece que não soube Não soube Não soube amar Você é reclamado É um apogeu E todo o céu vai desamar Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Cadê aquele nosso amor, naquela noite de verão Agora a chuva é temporal, e todo o céu vai me agampar É Não soube, não soube amar, você reclama do meu abogê O meu abogê, e todo o céu vai desamar Ah, 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 ah desamou Eu era feliz, sem saber, isso me volta Tudo que eu fiz, foi sem querer Será que tem volta? Não pensei, eu não tenho valor, não me dediquei No meu grande amor, no meu vacinei Tô doente de saudade, tanta condição Tanta liberdade, tanta geração, tanta falsidade Tô doente de saudade, eu Não vale nada, o que, o que? Madrugada, eu prometi E eu quero, meu parceiro, vamos lá Pode confiar, pois preciso perder Quando o mundo sai, tá bonito o que? A mina de fé A mina de fé Não se deve largar jamais Tem que valorizar, mulher A mina de fé Chega a semana, pois preciso perder Aprender a valorizar A mina de fé A mina de fé Não se deve largar jamais A mina de fé Segura A mina de fé Cheia de manias Tanta ligosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse teu jeito, faz o que quer De mim, domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te beijar Você não quer Não quer Então me ajude Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Tô na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta Então me ajude Então me ajuda a ser Segura Um, dois, três Leva Vamos embora Não pare não Não pare não Beleza Como é que uma coisa se machuca tanto Toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que parte o meu coração É a do machinho da cabeça É o vírus que se pega como fantasias No simples toque de olhar Eu sinto tão carente consequência dessa dor Que nem tem dia nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo no copo de cerveja E nela esteja a minha solução Então achei que causa todo dia embriagar Por enfrentar o quarto O quê? 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 Que se chama amor Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando Mas por causa tá linda Você Era só dizer pra mim Que eu não sentia mais Que tudo se acabou Foi um vento forte que passou Eu te amei e hoje eu sofro Mas você é o meu lugar Do meu coração Se estou passando assim me entregar Você O meu amor E de você na reflexão Não posso Pessoal do camarim aqui Camaroto do lado esquerdo Camaroto do lado esquerdo Vamos lá O teu jeito de ser É você É te amar Não é sofrer O teu jeito de ser Camaroto da frente Camaroto da frente É te amar Não é sofrer O meu jeito de ser É você É te amar Não é sofrer Pessoal da lateral direita aí É você É te amar Não é sofrer A gente tem tudo Pra dar certo Com você por perto Tudo é tão bonito Na beira da praia De preto Do mar Menino é gostoso Demais te amar E o que? Tira calçadinhos Pauta o fio dental Morena você É tão sensual Tira calçadinhos Pauta o fio dental Morena você É tão sensual Mareia é nossa cor Tem magia Nossa cor Nossa cor Marro Arroba o amor Arroba o amor Nossa cor Arroba o amor Arroba o amor Nossa cor Marro O que é como fazer Com essa tal liberdade Estou na solida Pensando em você Eu nunca imaginei Sinto em tanta saudade Meu coração não sabe Como diz Eu andei errado E sei Não é assim que acaba Uma grande paixão Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Todo em você Ser tudo o que eu queria Você é tudo o que eu queria Fazendo esse fim de tarde Pra onde quer que eu olhe Eu lembro de você Não sei se fico aqui Ou mundo de cidade Sinceramente amor Não sei o que fazer Eu andei errado Eu pisei na bola Cantar outra canção Mas a gente aprende A vida é uma escola Eu foco a liberdade Pelo meu perdão Quero te abraçar Quero te beijar Quero me prender E você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Tô fazendo amor Tô fazendo amor Mas meu coração Vai ser E o corpo O que o corpo faz Tanta solidão Quase me enlouqueceu Chega seu mano Vamos lá Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto Com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é comigo Que eu vivo sozinho Eu não sei te esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei E você foi embora A gente só perde pro tempo correr Já nem sei quem meu amor O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora Que eu vou só se me alimentar E depois do prazer Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito É o amor de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Fica dentro do meu peito Sempre uma Sempre uma Música 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 Música